Olá pessoal, olá, olá pessoal, olá, olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tapaura Azul, Tapaura Azul aqui com o Fabiano Metal e hoje a gente vai fazer alguns clipes de show de rock usando as minhas músicas do Fabiano Metal. Então vamos lá para ver qual é a desse jogo aqui, Rock Concert. Olha, eu posso escolher o carro? Agora tem que ficar claro para poder enxergar isso aqui, não é tão escuro. A gente está tudo parado aí. Oi gente, eu sou o Fabiano Metal. Fabiano Metal. Escolha a guitarra parecida com a minha. É, a minha é preta. Ave Maria. É, vai ter que ser essa aqui. Não é parecida com essa, só que é preta, né? Vamos lá. O que é que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu descobrir aqui. Ah, aqui é o Camarinha. Olha só o propaganda aí, Coca-Cola. Olha só o propaganda aí, Coca-Cola. Olha só o que eu tenho que fazer aqui. O que é que eu tenho que fazer aqui? Unus. Musicians. Olha, estou chegando aqui no show. Ah, galera. O que é isso ali? Oxi, oxi, gente Eles estão dançando por que música, hein, gente Eu tenho que tocar a partir daqui, ó Eu vou tocar hoje Vou tocar hoje aqui pra vocês Três músicas minhas Espero que vocês gostem Espero que vocês gostem das minhas músicas E se não gostarem Não tô nem aí, são minhas mesmo? Vamos nessa, vamos começar a tocar Atenção Vamos nessa Atenção 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?